E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruno Canadim. E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de Cartoon Network, TUNAMI. Vamos falar de Doutor Stone, porque hoje estreia Doutor Stone, o anime, no TUNAMI. Hoje estreia aí no Cartoon Network, finalmente, Doutor Stone dublado. Vai estrear hoje, dia 9 de novembro, segunda-feira, quando eu tô gravando esse vídeo. O anime vai substituir o Mob Psycho 100 e vai estrear ali de noite, no bloco do TUNAMI. Então vai estar a notícia aqui na tela, pegada aqui do Anime TV, mas a gente já tinha essa informação. Então aqui só pra deixar mais detalhado, né? A partir da madrugada desta segunda-feira, dia 9, o Cartoon Network estreia através do bloco TUNAMI. Powered by Crunchyroll, o anime Doutor Stone, um dos maiores sucessos de animes do ano passado. E querido por muitos fãs brasileiros. Produzido pela TMS Entertainment, que fez ali Megalobox e Namorada de Aluguel, Rente a Girlfriend. A primeira temporada conta com 24 episódios e a dublagem em português é feita pela Atman Entertainment. O anime vai doar a segunda, a sexta-feira, às meia-noite e 25, né? 0h25. E no dia seguinte, o episódio que foi exibido no Cartoon Network será disponibilizado para os assinantes do Crunchyroll. Então, se você perdeu o episódio ali de noite no Cartoon, pode assistir ele dublado no Crunchyroll no dia seguinte. Então, bem legal aí para os assinantes, né? Não sei se demora uma semana para quem assiste ali o Crunchyroll de grátis, mas tá aí. É isso, galera. É uma baita notícia aí. Foi uma ótima surpresa essa confirmação do Doutor Stone no Cartoon Network no TUNAMI. E vamos ficar aí ligados para ver se eles vão trazer outros animes originais, né? O Taur of God e o God of the High School no futuro. Vamos ver se eles não surpreendem, né? Eu ainda acho que vão trazer o Black Clover em algum momento. Mas é isso, galera. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre isso. Vocês estão no hype aí do Doutor Stone dublado. E para quem já assistiu, né? O que é que vocês acharam aí da dublagem do Doutor Stone? Vou ver se eu faço depois um vídeo com as minhas primeiras impressões da versão dublada, né? Eu já assisti a primeira temporada inteira no áudio original em japonês no Crunchyroll. Mas é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e continue nos acompanhando aqui para mais vídeos no futuro sobre Doutor Stone, anime, TUNAMI e muito mais aqui no Nerdice Sem Limites. Falou, galera. TUNAMI e muito mais aqui no canal.